Abaixo eu vou virar, de graças a Deus se um dia você ficar assim Você viu? Sim Olha, antes olha Agora, de graças a Deus se um dia você ficar assim, que vai viver 100 anos É, com certeza Só fica assim com 100 anos E essa frase, e essa frase aqui, leia Talvez você não perceba, mas esta frase está com a letra trocada Não Deixa ela dizer, deixa ela dizer Esse cabelo não é louco Erra a velha Fala de filha Vamos, você diga aqui Tem uma letra trocada Pelo número, né? É o número, é o número Já deu jeito Ah, é o 5 Aqui, vem ver outra curiosidade aqui Olha meus banheirinhos, olha Por que tu está arrumando? Olha aqui, banheirinho da mulher e do homem Marinha bonita e lanciano dos homens Agora, se entrar no banheiro e estiver faltando para perder, você vem aqui Isso fica de milho, né? Está burro, está burro Foi mal, hein? Olha a bonita, ela tinha duas pontas já É Olha aí, cara Olha o seu banho para a bunda, que negócio é esse, cara Tem mais coisa para vir aqui, fique para cá Amém Amém Obrigado.